O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná determinou que a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, retire das redes sociais uma publicação que atribui o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 ao ex-presidente Lula do PT. A ação foi impetrada pelo deputado federal paranaense e candidato à reeleição, Felipe Barros, do PL. A decisão é do juiz auxiliar Roberto Auríquio Jr., que deu o prazo de 24 horas para que Gleisi Hoffmann exclua essa publicação. A deputada também está proibida de reexibir ou compartilhar a postagem em qualquer meio de comunicação enquanto o processo estiver em andamento. A publicação já foi apagada da rede social da deputada, sem contestação ou recurso à decisão da Justiça. Barros alegou que o auxílio emergencial é criação do governo federal sob o comando do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, e não pode ser atribuído sob qualquer forma de manifestação à Lula. Entre os vários argumentos apresentados na decisão liminar, o juiz apontou resolução do Tribunal Superior Eleitoral e que trata da desinformação na propaganda eleitoral, que diz expressamente que é vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral. E para relembrar, nós contamos ontem que o Tribunal Superior Eleitoral determinou a retirada do ar de um vídeo publicado pela ex-ministra Damaris Alves em diferentes plataformas de uma rede social, alegando que se trata de um material usado para desinformação. De acordo com esse processo, esse vídeo trazia informações falsas de uma cartilha elaborada no governo do ex-presidente Lula que ensinava e motivava jovens a usar crack. O material foi publicado nas contas verificadas de Damaris em quatro redes sociais. O pedido para a remoção do vídeo foi feito pela Federação Brasil da Esperança, na qual Lula é candidato a presidente nessas eleições. De acordo com a federação, o vídeo distorce uma cartilha produzida pelo governo federal destinada à prevenção do uso de drogas. Ao analisar o material, o ministro Raul Araújo constatou que o material tinha objetivo contrário ao alegado no vídeo publicado por Damaris e, por isso, ordenou a remoção das publicações no prazo de 24 horas. Olha, o ministro entendeu que as publicações de Damaris feitas antes do início da campanha oficial configuram propaganda eleitoral antecipada negativa. Araújo decidiu com urgência sobre o caso, antes mesmo das manifestações do Ministério Público Eleitoral e da defesa da ex-ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. Também ontem, o presidente do TRE Paraná, desembargador Werton Coimbra de Moura, reforçou em uma coletiva de imprensa, na sede do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Curitiba, a segurança do sistema eleitoral e a atuação do órgão no combate às fake news. O desembargador fez questão de frisar que a justiça está preparada para atuar no combate à desinformação. Nós estamos também já preparados, até porque as fake news não é uma novidade aqui no país. Nós sabemos o que aconteceu nos Estados Unidos, sabemos o que aconteceu na França e nós estamos lutando bravamente, intensamente contra as notícias falsas. Nós, por exemplo, criamos um serviço de checagem de notícias chamado Gralha Confere, colocando à disposição da sociedade um serviço de verificação se as notícias surgidas, criadas, são verdadeiras ou falsas, evitando a propagação das notícias falsas. Portanto, a questão de retirada dessas publicações é uma decisão judicial. Agora, mais do que retirar ou não a publicação, tem que se aplicar uma punição a esses candidatos, todos eles, independentemente do local onde estejam, do lado da disputa em que estejam, do que defendam. Você veja alguém publicar que algo é desse governo ou daquele governo, quando sabe que é mentira, apenas para tumultuar, isso chega a ser criminoso. Isso sim é fake news criminosa. É um caratismo, né? Exato. Está mentindo descaradamente. Tem discussão sobre outras fake news, por exemplo, que é até uma coisa difícil conceituar, já falamos isso aqui, mas quando é questão política, é um ponto de vista, é uma crítica, é um questionamento se é fake news ou não. Mas nesse caso, é mentira deslavada, você falar que algo é e que, sabidamente, não é. Então, isso tem que ser coibido de verdade, mas mais do que coibido pela justiça, o eleitor, escola, tem que ficar de olho. Vale a pena votar em quem mente desse jeito? Eu acho que é o eleitor que pode dar a resposta que importa. A impressão que passa também de alguns políticos é que eles fazem esse tipo de postagem justamente para testar o sistema, sabe, Mark? Porque a gente discute e fala que não existe uma regulação sobre fake news. Aí eles vão testando, testando, cutucando a onça com vara curta mesmo para ver até onde chega e, na maioria das vezes, chega no que a gente tem mostrado ao longo das últimas semanas. Vem a justiça perdendo tempo com esse tipo de situação para poder alegar se fica ou não publicado aquele ou esse conteúdo. É aquele negócio, escola. Se colar, colou. E tenta. Agora, isso não é novo. O desembargador falou, inclusive, que isso não é novo e ele está corretíssimo. Antigamente eram chamados panfletos apócrifos, lembra? E aí estourava. Você deve ter coberto coisas desse sentido. Daí estourava um comitê que pegava lá um panfleto que ninguém assinava com uma mentira, com uma foto modificada. E era aquele escândalo. Ofensas, né? E prendia um carro cheio de panfleto falso no porta-malas e tal. Agora mudou só o jeito no mundo digital e isso acontece agora nas redes sociais principalmente. A parte boa é que dá sim para rastrear quem fez isso. Então, você que está pensando em soltar fake news, você que está pensando em tentar prejudicar ou ajudar um candidato, dependendo do caso, cuidado. Hoje há condições sim de rastrear e quem faz isso tem que ser punido. Mas reforço, o eleitor tem que ficar de olho. Quem tem o poder para dizer não a fake news é o eleitor. Então, desconfie, confira, procure os veículos de mídia tradicional que eles podem te dar uma luz melhor. Agora, quatro e cinco.